O futebol é uma paixão inegável do povo brasileiro, e ele é cercado de misticismo e superstições. Hoje nós vamos falar das duas principais maldições da Copa do Mundo que foram confirmadas depois da derrota da Alemanha para a Coreia nesta última quarta-feira. Então fique ligado porque hoje vamos falar ainda mais sobre a Copa do Mundo. A primeira maldição que é citada nos últimos tempos é sobre a Copa das Confederações e pode ser resumida da seguinte forma. O vencedor da Copa das Confederações nunca ganha a Copa do Mundo. Por exemplo, os alemães vencedores da última edição da Copa das Confederações em 2017 acabaram de ser eliminados pela Coreia da competição de forma humilhante. Em 2017, os alemães venceram o Chile por 1 a 0 e garantiram o primeiro título da Copa das Confederações em sua história. Um ano depois, a Alemanha acabou sendo eliminada da Copa do Mundo da Rússia. Quem também já sofreu com essa maldição foi a seleção brasileira. O Brasil venceu a Copa das Confederações em 97, 2005, 2009 e 2013 e acabou não vencendo os mundiais nos anos seguintes. Já são 10 edições de Copa das Confederações até hoje e essa maldição nunca falhou. Entre os vencedores do torneio temos Alemanha, Argentina, Brasil, Dinamarca, França e México. E a segunda famosa maldição do futebol mundial é chamada de Maldição dos Campeões. Pela quarta vez nas últimas cinco Copas do Mundo, o país que venceu o torneio anterior é eliminado na fase de grupos. Essa maldição começou em 98 com a França e a única exceção até o momento foi o Brasil. Vamos ver uma retrospectiva. Neste ano tivemos a Alemanha, que levantou a taça na Copa de 2014 no Brasil. Desta vez foi eliminada depois de perder de 2 a 0 para a Coreia do Sul. O time alemão fez uma campanha pífia. Já na Copa de 2014, a vítima da maldição foi a Espanha, que havia vencido sua primeira Copa em 2010 na África do Sul e também foi eliminada na fase de grupos. Em 2010, a Itália também sofreu com a maldição, caindo na primeira fase quatro anos depois de ter vencido o Mundial da Alemanha em 2006. Essa maldição das campeãs vai ainda mais longe. Em 2002, a França também foi eliminada na primeira fase. Ela havia vencido a Copa de 98 na própria França em uma final contra o Brasil. A exceção dessa regra foi o Brasil, campeão do mundo em 2002, que foi a seleção que conseguiu superar a fase de grupos na Copa seguinte. Em 2006, perdeu apenas nas quartas de final, para a França. Mas o Brasil também não é imune a essa maldição. Já sofreu também, assim como a Alemanha, Espanha, Itália e França, com a eliminação precoce após um título. Em 1966, na Inglaterra, a seleção canarinho caiu na primeira fase. Quatro anos antes, o time de Pelé e Garrincha haviam ganhado a edição realizada no Chile. Você gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo no Facebook e Instagram. Até a próxima! E aí